Oi, gente! Olha o presente de feriado pra Poliana. Eu muito feliz porque com a venda dos livros consegui dar esse presente pra ela. Que é essa tela, né? Que pinta em colorido. Aí ela tá toda feliz. Mamãe já pagou o parquinho, já comprou o presente, ela tomou um banho e chegou. Olha a família! Meu Deus, tem outro! A Poliana é o bebê, é a mamãe. Vai ter outro integrante na família? É! Eita! É a menina, a Poliana, a menina, é a mamãe. Ai, menina! Tadinha! Tadinha não, tá arrepreendida, né? Olha! Que não pode chamar a criança de coitada. O tabelo dela! É abençoada, minha filha. Faz! O tabelo dela! Quer ter uma irmã, olha lá! O tabelo dela, tá bom? Uhum! O tabelo dela! É, meu bem! Eu vou fazer o seu! Tá! Olha, gente, vocês veem? Ele é assim, ele pinta colorido. E depois, ali no símbolo do lixo, ele apaga. Mas tá tão bonitinho, não apaga não. Minha família, que ela sonha ter. Ó! Tá faltando o pai, né? Não vai fazer o papai? Vou botar! Ó! Não vai fazer o papai? Não! Sim! Ó! Porque você é uma tabela, você tá... Oi! Oi, gente! Isso aí, apaga! Tá bom essa cabeça! Faz o papai! Não, filho! É aqui que apaga, ó, gente! É como mágica! O vestido tá papai! Tô lindo! Legal! É o rote do papai! Ai, que lindo! É o braço do papai! É, o braço do papai! Uhum! Que roupa que o papai tá usando? Colorido! Colorido! Meio esverdeado, né? A mão... Nossa! Que mão grande! O que que ele joga? Futebol! Ah, ele joga futebol! Nossa! Que legal! Ó! Lê esportista! Uhum! Ó! O que que é isso? Ah, ele joga futebol! Ah! Ele é goleiro! Hum! Ah, ele fica no gol! Ele é alto! É o goleiro! Hum! Entendi! Ele fica na posição do goleiro! E esse papai é legal? Sim! Vamos botar! Tá bom! O que mais você quer fazer? Vamos fazer! Ah, mamãe! Não, faz a casa! A sua casa! Vamos ver! A casa da Poliana e da família! Não, eu tenho que fazer a mamãe! Tá! Então faz a mamãe! Ah! É assim! Olha o peito! Tá faltando o peito da mamãe e o papai! Tá! Vai, faz! Peito da mamãe! Olha o peito da mamãe! Ah! Tá mais perto de sapato novo? Não! Todo lindo! Sapato colorido também! Ah! Um vestido! Um vestido bonito? Não! Um vestido todo lindo! Tá! Mas é bonito, né? Aí o outro tem muitoTokana! Tá bom! Fih! Que bom! Agora eu vou fazer o teste da mamãe! Uhul! Quem que tá aí com a mamãe? Futebol. A mamãe tá no futebol? A mamãe já fez futebol. Segredinho pra você. Fiz futebol de salão. Olha, tu mudou de... Gostava muito. A mamãe tá de goleira também? A mamãe tá de goleira também. A goleira tá de goleira. Por que que é a mamãe? É a goleira. Ah, a goleira. Que linda. Obrigada. Obrigada. Eu vou mexer a goleira. Vamos ver. Como que vai tá a goleira? Linda. Linda. Eu vou mexer a goleira. Nossa, tá todo mundo dessa família jogando futebol. De onde você tirou isso? Ela gosta de bola mesmo. Eu vou mexer a goleira. Eu tenho que ir lá desligar. Veja. Olha o pato da proleira. Que linda. A Poliana tá de goleira também. Nossa, a família inteira vai segurar. A Poliana tá jogando futebol. A família inteira jogando futebol. Meu Deus. Olha a bola aí. Uhum. Legal. Meu dedo, a Poliana.